E aí DJ, solta a batida, sabe por quê? Quando o DJ, DJ, DJ toca, geral pula de um lado e pro outro E na presença do eterno, geral tá curtindo o tempo todo Joga, joga a mão pro alto, pula e sai do chão Jesus sempre será o dono do meu coração Joga a mão pro alto, pula e sai do chão Jesus sempre será o dono do meu coração Jesus sempre será o dono do meu coração Sai do chão, sai do chão, só quem é cristão Louvar e adorar é a verdadeira missão Sai do chão, sai do chão, aqui tá mó galera A gente faz a festa e bate na palma da mão Sai do chão, sai do chão, só quem é cristão Louvar e adorar é a verdadeira missão Sai do chão, sai do chão, aqui tá mó galera A gente faz a festa e bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Falma da mão Sai do chão Sai do chão Quando o DJ, DJ, DJ toca Cheira ou pula de um lado e pro outro E na presença do eterno geral tá curtindo o tempo todo Joga a mão pro alto, pula e sai do chão Jesus sempre será o dono do meu coração Joga a mão pro alto, pula e sai do chão Jesus sempre será o dono do meu coração Jesus sempre será o dono do meu coração Sai do chão, sai do chão Só quem é cristão Louvar e adorar é a verdadeira missão Sai do chão, sai do chão Aqui tá mó galera A gente faz a festa e bate na palma da mão Sai do chão, sai do chão Só quem é cristão Louvar e adorar é a verdadeira missão Sai do chão, sai do chão Aqui tá mó galera A gente faz a festa e bate na palma da mão Todo mundo Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Tchau, 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 tchau. E aí, DJ? Solta a batida, sabe por quê? Quando o DJ, DJ, DJ toca, geral pula de um lado e pro outro. E na presença do Eterno, geral tá curtindo o tempo todo. É o outro que não termina. Tá rodando. Legal, DJ novelou porque o seu pulo quase não saiu do chão, tadinho.